Música 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 O Brasil, o Brasil brasileiro Olhando ao nosso lado esquerdo, mais à frente da Sina da Sina Rio de São Francisco que já era aqui Onelha se tripa muitas soninhas São tantas as historias Tem série Amores Roubados E a última novela gravada aqui no Paraná, essa é para o pessoal que realmente sabe nadar. E a última novela gravada aqui no Paraná. 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 A última novela gravada aqui no Paraná. E 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 a última novela gravada aqui no Paraná.